Sejam bem-vindos à Corda Bamba, uma rúbrica na RDP África. O nosso primeiro convidado é muito especial. Temos connosco o homem que nos vai levar à lua. Nós que vai nos levar com quem vai levar sozinho. Eu não sei como é que ele leva a tanta lua, vou-me meter lá incluído. Nós não, fala por ti. Temos connosco o Ivandro. Tenho uma pergunta para ti. Acabaste de lançar a música para o Festival da Canção Chamada Povo. Queres falar um bocadinho sobre ela? Como é que surgiu? A música, pelo menos o refrão, já me tinha surgido há algum tempo. Então não é nada novo? A letra é nova e foi preciso este caminho, estes três anos, para conseguir fazer uma letra. Três anos? Já, já. Três anos para... Pá, imagina, não fiquei os três anos sempre a escrever, estás a ver? Mas eu fiz o refrão da música e fiquei com a ideia. Pô, era a candidação para ir ao Festival da Canção. Mas não havia convite, não havia razão para terminar a música logo, estás a ver? E por isso fiquei a fazer outros temas, a terminá-los. Foi à lua, entretanto. Exato, já. Mas agora tu lave bem, não. Assim, a minha primeira pergunta de ver pessoalmente... Não é tipo daquele artista que tipo indivíduo espereza para a pessoa, tem a cara mais coisas. Não, é mesmo igualzinho ouvir. É igual. Não usas make up nem nada, não é? Não, não costumo usar. É mesmo igual. Tenho aqui outra pergunta para ti. Qual é a sensação de ser o artista mais ouvido em Portugal? Meu, é muita boa. Sentes um peso. É isso. Ok, foste este ano mais ouvido, mas e o próximo? Como é que é? Como é que vai ser? Então já estás... Este ano 2023 já estás a sentir essa pressão quando estás no estúdio? É pá, não, porque tenho muita música. Estou mais a sentir pressão quando estou agora a organizar o álbum. Então vem um álbum. Quero entregar às pessoas o melhor álbum possível, um que volta a afirmar isso. Está a ver que... Exato. Já não vais à Lua, agora vais à Marte, Neptune, outras coisas, não é? Isso é até perigoso. Tens noção que todas as mulheres do mundo de Portugal já viram a tua voz, não é? Até a dama dos outros. Você é perigoso. Você é perigoso. Estou bem, moleque, bebê. Como é que te sentes? Como é que te sentes ao saber isso? Toda a gente já ouviu pelo menos o refrão da Lua. Sinto-me... É gratificante. Estás a ver? E eu ainda tenho objetivos. Ainda não sinto que tenha terminado aqui. Ainda falta imensa coisa. Ainda falta imensa coisa. Isto é a afirmação de chegamos agora. Sabemos que tiveste um grande ano, mas já tiveste anos melhores quando nós lançamos aquele índice juntos. É verdade. Tivemos grande ano. Colocamos as listas. Eu cheguei a muitas listas com este homem. Espera aí. Sente saudades desse tempo. Seja sincero. Comparando o tempo de agora. Sente saudades desse tempo. Direi listas. Imagina. Comparando. Hoje em dia é diferente. Às vezes as pessoas estão lá mesmo... Mostram o mesmo amor pelas músicas. Vão lá para te ver. Querem tirar mesmo tipo uma foto. Sinto que a cena é diferente. Mas dá saudades porque foi a primeira vez. Agora só uma curiosidade. És da linha de Sintra, não é? Sou sim. Já roubaste no minipresso? Já andaste a pica? Nem andar a pica só. É, vai andar a pica se calhar só a pica. É da linha, é da linha, é da linha. Está confirmado. Pessoal, é da linha de Sintra. Aquela coisa. Estás com os amigos, bora à praia. Mas não era o que comprava o bilhete mais antes. Olha, eu tenho uma teoria que basicamente diz que os artistas quando vêm da linha de Sintra têm tudo para ter sucesso. Tu, Julinho, Bispo, tu sentes-te muito influenciado por esses artistas? Foram artistas que cresceram contigo e te ajudaram muito? Ya, tipo, acho que os nomes mais me influenciaram assim da zona, diria Marcos Best, Bispo, Crognation. Ico, Crognation. Ya, tipo, sem dúvida eles mostraram aos putos que éramos nós na altura. Olha, isto dá. Isto é possível. E sentes essa responsabilidade? Eram boas, né? Eram quatro. Eram para aí os quatro, cinco. Os Crognation? Ya, ya. Acho que agora acabaram. Conheço-se bem todos. Ya, ya. Qual é o mais bonito deles todos? Mais bonito? Quem é o mais bonito? Será que é o Papillon? Harold? Quem? O mais bonito eu diria que é o Harold. É! Eu vejo... O Harold está... Vou te levar no Harold. Eu vejo que ele tem estatística para dizer isso. Diz-me uma coisa, tu sentes essa pressão de ver os miúdos, pronto, que ainda não começaram a cantar, os miúdos que te reconhecem na rua. Sentes essa pressão em representá-los quando vais à televisão, quando vais à rádio? Sentes aquela responsabilidade? Ya, mas acho que não, quando vou à rádio ou à televisão, depende das perguntas que me fizerem, tento mostrar às pessoas, tipo, ok, eu vim daqui e estou aqui, estás a ver? Mas é mais, tipo, tento ir às escolas, tenho ido às escolas, tipo, falar com os miúdos, não em cantar, mas ir lá mesmo falar com eles e dizer... Motivá-los! Exato, explicares como é que cheguei aqui, tipo, não é uma coisa que acontece de dia para a noite, talvez possa acontecer, mas se acontecer de dia para a noite e não estivés pronto, desapareces, perdes a oportunidade. explicar isso. Ya, ya. Exato. Ivandro, antes de terminarmos, o que é que os teus fãs podem esperar em 2023? O que é que tu tens aí na gaveta? O que é que tens aí no forno para sair? Já sabemos que vem um álbum, mas podemos ter na televisão. Não, essa é nova. Podemos ver que projetos é que o Ivandro vai ter em 2023? Para 2023 tem muita coisa programada, acho que, assim, o mais interessante... No ano passado chegaste a fazer publicidades, Fox, os... Sim, 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 sim. Ah, este ano também tem, mas acho que não tem, assim, nada que possa contar já. Ivandro, na novela? Será? Tem surpresas para a televisão e cenas assim, mas não há nada que eu possa contar já. Tem participações, acho que... Não, mas agora, ouvindo bem e conhecendo bem o teu trabalho, parece ser um rapaz muito romântico, é verdade? É. É, sem dúvida. Já atraíste alguém? Ei. Ó, vando, olha lá já, vamos já ouvir. Já atraíste alguém? É pá, isso não é pergunto. Já atraí, já atraí. Pronto, para terminar, Ivandro, queremos só um bocadinho do referão da tua última música, Povo, vai estar agora em votação para o Festival da Canção, boa sorte. Para terminar, para RDP África, só um bocadinho aqui do referão. Não me apanharam no melhor dia de voz, mas vou cantar para você. Desculpa. Deixa-me só pôr o instrumental. Ok. Ah, queres meter o instrumental? Minha vida, minha vida, minha vida. É para não perder a tonalidade, às vezes. Eu sou novo. Enquanto eu levo o instrumental, não vou fazer essa pergunta, não vou dizer assim no ar. Eu vou levar-te à lua hoje, mas como é que ele leva à lua? Será que esse é bom de quarto, bom de quê? Ou tens outra explicação para isso? É uma metáfora. Quer explicar o quê? Queres levar as pessoas à lua? É o sonho, meu. É o sonho, não é? O chegar à lua, talvez até nós vamos ser a primeira geração que pode mesmo conseguir fazer isso. Eu já não acho que vamos estar aqui. Não sei se vocês estão atentos, tipo o Willamã, se está a preparar isso com a NASA. O estudo da Mames da NASA. Estou atento, não estudo. Estou atento. São bons cantores. E se calhar vamos ser mesmo nós a geração que consegue ter isso. Achas que vai chegar até lá? É para quem sabe. É possível. Hoje em dia é mais possível. Da maneira que estamos a viver bem rápido. Um jovem desse já cabe uma garrafa de whisky. Então, tens aí um instrumental? É pá, não tenho, mas eu só preciso de apanhar o tom. Quero voar para a loja Comprar uma casa e construir um lar Ai, ai De onde vem o povo ainda sofre Mas todos sonham em encontrar essa paz Ai, ai Muito obrigado, Ivandro. Ivandro, na corda bamba. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado pelo convite. E bom 2023. Bom 2023. Oi. Isso, parcias.